Carolina Pazzaolo e Márcia Silva encontram-se a bordo, por favor Encontram-se a bordo, por favor, identificasse através da chamada de comissários Carolina Pazzaolo e Márcia Silva Chegamos a final Ganhei, mas eu perdi no final, viu daí? O mico que eu paguei, esqueceu? E eu só? Vocês dois ganharam, eu perdi, eu perdi então Eu perdi, eu perdi Porque no final eu passei, eu paguei o mico Perdi então O mico de ficar ali enganchada Tirar sapato, tirar tudo É, paguei mico, não era pra pagar mico Paguei, na final não era pra pagar mico, eu paguei Então essa foi a prova final Foi a prova final, paguei mico Então é a Maria para os ganhadores Foi, foi, foi E eu fui eleito fazendeira então Foi Beijou uma desdentada lá na fazenda Maria, você? Ela também beijou um desdentado lá É, vai, vai, agora não vamos apagar essa fita não, bem Se prejudicou, porque que fiz? Mas o Chaga não vai, não mostra pro Chaga essa daqui Que família é essa? Apaga, apaga aí. Vai apagar tudo. Apaga daí? Não, pra deixar. Também não fiquei com ninguém lá também beijando. É louca. Tu não beijou? Não beijou eu. Eu? Eu? Eu não beijei ninguém. Não beijei ninguém. Você beijou uma com a boca cheia de cáries. Não beijou. Beija, 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 beija. Tu tá beijando? Tu. Não. Não.